Um motociclista embriagado lutou para sair do lugar onde estava, conseguiu, cometeu uma infração e depois caiu. Vamos ver aqui quem fez esse flagrante foi Marcelo Fontenelle. O flagra foi registrado na avenida Higino Cunha, zona sul de Terezina. Este homem, que se identificou como Matias, estava visivelmente embriagado, tentando pilotar a motocicleta. Mas o máximo que ele conseguia era ligar o veículo e sair do lugar por poucos metros. O homem nos disse que tomou apenas duas cervejas. Você vem de onde? Eu vim de um bairro, vizinho, um bairro que eu trouxe. Estava bebendo ou não? O conto, 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 o conto. O seu bebeu o que? O senhor Matias recusou a ajuda. Logo depois, ele tentou passar por cima do canteiro central da avenida Higino Cunha. Foram várias tentativas que provocaram estresse no trânsito. Sem sucesso na manobra proibida, ele caiu. E mesmo contra a vontade dele, fomos ajudar. Levantar, bora. Bora. Bora, se consegue ficar em pé, vamos. Bora, bora. Bora ir para o outro lado ali, bora. Calma, 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 calma. Eu procuro aí, eu tenho um horário. Vamos, Francisco, vamos levar ele. Com muita teimosia, Matias aceitou sentar. O educador físico, René Félix, que passava pela avenida, se prontificou em deixar o seu Matias em casa, no bairro Santo Antônio, zona sul de Terezina. Eu estava vindo do trabalho, fui deixar só minha colega na frente, se era fim, para pegar o ônibus, e eu já vi ele jogar no chão. Então, quando eu estava voltando novamente, ele já estava tentando dar parte da moto, mas naquela, a moto pegava, estancava, ligava de novo. Então, eu resolvi parar o carro para dar uma ajuda.